Quem tiver interesse em desenvolver o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte já pode participar da chamada pública para selecionar propostas de execução do programa. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem mais informações sobre a seleção. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Podem enviar propostas, segundo o edital, órgãos da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera do governo, além de entidades privadas sem fins lucrativos, exceto aquelas que já estejam executando algum convênio do programa Segundo Tempo. Mas para nos dar mais detalhes, ao meu lado eu tenho aqui o secretário nacional de esporte educacional do Ministério do Esporte, o Adson Ribeiro. Boa noite, secretário. Bom, vamos começar explicando para quem está em casa o que é o programa Segundo Tempo, qual o objetivo. Boa noite. O programa Segundo Tempo é um programa destinado a crianças e jovens de 6 a 17 anos que funciona no contraturno da escola. Por isso o segundo tempo. O primeiro tempo é em sala de aula, o segundo tempo fazendo atividades esportivas e é um programa importante na formação educacional também de crianças e adolescentes. E como os interessados, as entidades interessadas podem participar dessa chamada pública? Tem um padrão aí para a apresentação das propostas? Olha, todos os governos estaduais, prefeituras municipais, entidades privadas sem fins lucrativos, órgãos também do governo federal, podem se inscrever e serem parceiros do Ministério do Esporte na implementação do programa Segundo Tempo. Esse edital vai até o dia 12 de agosto. As informações estão na página do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br e após o dia 12 de agosto nós faremos a seleção de todas as entidades classificadas para que esses convênios tenham início em fevereiro de 2012, juntamente com o período escolar. Quais os principais critérios de seleção? Olha, nós privilegiamos aquelas crianças e aqueles jovens que se encontram em condições de vulnerabilidade social, em áreas de menor índice de desenvolvimento humano, colégios também com menor IDEB e todos esses selecionados a partir de 2012 terão acesso ao programa Segundo Tempo. Como o senhor falou, então, o programa Segundo Tempo é de inclusão social. Então, qual a importância dessas instituições se inscreverem e participarem aí enviando propostas? Olha, a importância é porque cada real que o governo federal investe nesse programa são outros tantos reais que nós estamos economizando, por exemplo, na saúde pública, com a segurança pública, formando uma geração de brasileiros com os valores positivos do esporte, valores de solidariedade, de companheirismo, de respeitar o seu limite, o limite do próximo. Portanto, é um programa que, através do esporte, procura incluir socialmente milhões de crianças e de jovens em todos os estados e num número muito grande de municípios em todo o Brasil. Ok, muito obrigada pelas informações e lembrando que todas as dúvidas podem ser esclarecidas na página do Ministério do Esporte e os núcleos de esporte educacional devem ser implementados com recursos do Orçamento Geral da União de 2011. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana.